Porangaba Rodeio Show, ela que vai representar a festa do peão boiadeiro para esse ano de 2024. Eu convido, o destaque da noite foi para Maria Buena Ribeiro do Joguete! Maria do Rodeio! Essa Rainha da Festa! Maria do Rodeio! A fita do Joguete! Maria do Rodeio! Maria do Rodeio! Maria do Rodeio! ought-se e os carros alcantar o Vai começar, o pião separando, na mão do verde, no vaqueiro pular, vai chegando o momento, que o vaqueiro sair. Então, o prefeito Gal, primeira dona Berenice, recebeu a rainha, recebeu a faixa de rainha da Carreira, a Carreira Cubas, livre com o roteiro, e aí ela vai receber a fivela do roteiro, fivela da festa do Corangaba Roteiro Show, princesas, matrinha e rainha da festa 2024. Maria Eduardo Ribeiro, Lívia Risse, Ana e a Paula estarão representando, agradecendo ao carinho de todos, e queremos lembrar que as demais candidatas também estarão no seu grupo de organização, tá certo? Os presentes, Leandro Alvouque, Lívia Rádio, Marielena de São Paulo, a Natália Sérgio da Quadra, e a Tela Salles da Vazós. Muito obrigado, Leandro Alvouque, Lívia Rádio. Obrigado, Leandro Alvouque, Lívia Rádio. Eu tenho sido criada aqui na cidade, então é muito gostoso ter a sensação de representar o município, e esse mundo country que desde pequenininha eu sempre gostei, sempre estive por dentro, então é uma emoção muito grande, é um prazer. E quais são os seus agradecimentos? Primeiramente a Deus, né? Agradecer primeiro a Deus, a minha família, meus amigos que sempre estevem ao meu lado, me apoiando, a todos os meus patrocinadores que acreditaram em mim, e é isso, espero cumprir com o que eu devo. Agradecer primeiro a Deus, né? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.